Luneta Terra desenhada em linha preta sobre fundo areia. Todos nós somos singulares. Dentro dele o número um. Temos dificuldades e facilidades que só nós temos. Homem com bengala. Ninguém mais. Bailarina, jogador, idoso. Da mesma forma, somos seres coletivos cuja força vem da cooperação, do trabalho em conjunto e do afeto mútuo. Pessoas com e sem deficiência. Assim, conseguimos realizar grandes feitos. Pessoas trabalham em cidade poluída que se torna colorida. Mas existem pessoas que encontram barreiras para participar com as demais. Criança isolada das demais. Barreiras que aparecem nas atitudes, na mobilidade, na comunicação, dentre outras. Num parque, meninos sem braços e cão com disco na boca. Há muitos anos, o ser humano inventou a roda. Um círculo se agiganta e vira uma roda. Muitas pessoas vão a muitos lugares mais rápido e com menos desgaste usando a roda. Carro de bois se transforma em bicicleta. Mas existem pessoas que sem a roda, por exemplo, não vão a lugar nenhum. Não têm autonomia para se deslocar. Que vira uma cadeira de rodas. Para alguns, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para outros, a tecnologia torna as coisas possíveis. Menino com mão mecânica segura uma bola. Por ser um instrumento que dá autonomia a muita gente, a roda é um exemplo de tecnologia. Engrenagens giram acopladas. Além disso, existem pessoas que se ocupam em pensar formas para que todos possam participar. Pessoas que sabem que precisamos somar. Sabem o valor da inclusão. Que o egoísmo não vale. Pessoas diversas ao redor do planeta. Que têm mais valor do que serve a todos. Que usam seus dons para que a tecnologia seja acessível e para a inclusão. E a essa tecnologia chamamos tecnologia assistiva. Atleta corre usando próteses nas pernas. O CNRTA, Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, foi criado para integrar as partes. Palavras circuladas. Usuários de tecnologia assistiva, que são as pessoas com deficiência, idosas e com mobilidade reduzida. O governo, que promove as políticas públicas. Os desenvolvedores, pesquisadores e inventores. As indústrias, que fabricam todos esses produtos. E a disponibilização dos produtos e serviços para os usuários. O CNRTA sabe que as partes precisam conversar para que a tecnologia assistiva possa, de fato, chegar para quem precisa. E a inclusão possa acontecer. O CNRTA, Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Centro de Tecnologia da Informação, Renato Ascher. Brasão da República Federativa do Brasil. Apoio, SMPD. Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de Campinas. Ungambe e Cune. Abaão da República Federativa do Brasil. Obrigado.